E olha, na cidade de Sussuapara, um homem foi resgatado pela população após tentar atravessar uma passagem molhada. Vamos até picos conversar com a Valéria Noronha ao vivo. Valéria, bom dia pra você. Quase resultou numa tragédia, hein? Isso mesmo, Aline. Muito bom dia. Bom dia pra você que tá nos assistindo. Notícia da Manhã. Aline, nesse caso de Sussuapara, mostra uma alerta muito grande, que as pessoas vêm desrespeitando a travessia nessas passagens molhadas, que com o resultado das últimas chuvas, tem apresentado um volume de água e força da correnteza. Lá em Sussuapara, um homem tentou fazer a travessia de motocicleta, quando perdeu o controle da moto, e a moto foi arrastada pela força da água, mas felizmente ele não foi junto. E aí, os populares tentaram fazer toda uma mobilização pra poder recuperar a motocicleta, que acabou sendo levada pela força da água. Isso na manhã de ontem. E a gente teve também um outro caso, que aconteceu lá no município de Padre Marcos. Mas antes, a gente vai falar de que a gestão, a prefeitura, lá do município de Sussuapara, lançou uma nota nas redes sociais pedindo pra que as pessoas não realizem as travessias nas passagens molhadas por conta desses riscos grandes que a gente já tem noticiado de pessoas sendo arrastadas, de pessoas morrendo por conta dessas passagens molhadas que tem apresentado alto volume durante esse período de chuvas. Lá no município de Padre Marcos, infelizmente, a gente não tem uma notícia boa pra relatar, porque um rapaz, um jovem, identificado como Franciere Souza Luz, desapareceu enquanto tomava banho numa passagem molhada lá no povoado chamado Riacho do Padre. E ele acabou ali desaparecendo, a população começou a fazer uma mobilização, porque ele estava tomando banho com mais outros colegas e só ele foi arrastado pela força d'água, mas infelizmente as pessoas não conseguiram chegar até ele, que foi arrastado pela força d'água para um bueiro da passagem molhada. Várias pessoas mobilizaram, as autoridades foram acionadas pra fazer o resgate e, infelizmente, ele não foi encontrado com essas buscas realizadas, inclusive, o sete onde o rapaz estuda, né, teve as aulas suspensas, foi o sete doutor Francisco Luiz de Macedo, que acabou suspendendo as aulas de hoje, lançou uma nota em solidariedade aos familiares do jovem Franciere Souza Luz, que está desaparecido. Então, as pessoas se reuniram aí pra poder orar por esse jovem rapaz que acabou desaparecendo lá no povoado Riacho do Padre, onde tomava banho numa passagem molhada. Algo trágico, né, que a gente vem relatando com muita frequência, principalmente aqui na região sudeste de Picos, onde as pessoas têm se arriscado tanto em fazer a travessia por cima dessas pontes improvisadas em Riachos e também dessas pessoas que vêm tomando banho em barragens, lagos, tudo durante esse período de chuva que tem se intensificado em todo o estado do Piauí. Eu volto com você, Aline. Obrigada, viu, Valéria? Sempre uma passagem molhada, gente, desde que começaram as chuvas em Teresina, no interior, a gente tem mostrado vários casos de pessoas que foram arrastadas, algumas perderam a vida, infelizmente, e muitas em passagens molhadas, né? Fica o alerta aí pra não fazerem essas travessias. Mais uma vez, muito obrigada, Valéria. Um abraço a todos de Picos.